Música 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 É o cantico, olha aí. Eu gostaria de dar dois avisos para que seja de cantar essa música. Eu sei que já está bem cheio, né? O pessoal que tiver em pé ali atrás, que queira sentar aqui pela frente, mesmo que seja no chão, se não se incomodar e quiser sentar, é o órgão do pessoal do congresso, a diretoria já tem que ir para informar. Porque tem muita gente, meu querido, senão o pessoal vai começar a se pintar. Então, por favor, se vocês quiserem, pode se colocar aqui à frente, tá bom? Os irmãos vão estar orientando nesse sentido. E outro recadinho que eu queria dar é que eu sei que tem gente lanchando na galeria. Por favor, faça o seu lanche lá fora, depois você entra. Porque aqui é tudo adapetado e dá trabalho depois para poder manter esse órgão a semana inteira. Então, por favor, não façam isso. Lanchem lá fora e depois venham para ali, tá certo? Próximo cantico, a página 33. Vamos lá? Eu, aleluia! Quantos tem linho? Levanta para o peito. Quantos tem? Ah, mas eu quero ver quantos cantantes. O Senhor está no céu, meu Deus. E a morte que eu te vejo gostar Te quero o poder que foi morto E a morte que cá E a morte que eu te vejo gostar 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 Amém. Aleluia, aleluia. O próximo cântico está na página 14. Esse é o hino oficial do Congresso deste ano. E ele foi escrito pelo nosso irmão Claudio, que está aqui junto com a gente. O couro já prendeu conosco? Estão me pedindo aqui para avisar? Duas coisinhas. Sentar aqui no chão não vai poder dar a ordem, porque existe uma lei aí que não pode, tá? Então, não é lei, é uma lei, lei, não pode. E segundo, está liberado para sentarem aqui nos bancos de trás também, no couro, tá? Então, os irmãos que estão trabalhando aí no serviço de introdução, por favor, podem caminhar, pessoal, porque já está lotado. Vamos lá. Então, vamos aprender lei oficial. Se nós podem sentar, porque eu sei que... E quem já sai, não pode ficar com a gente. Vamos lá? Só... Vamos lá. Fê, Marinho, Vida, vamos lá. Fê, Marinho, Vida, vamos lá. Como tenho sido livre e por aí Será que sou de amor ou a palavra Pois muito fácil se tem que ir e não Difícilmente aquele filho de Deus Há que é mais uma vida Do que o morro do amor Vida de santidade de mim Vida de vida e verdade de mim Vida de vida e chame de amor Por sempre o meu Deus Eu quero estar ali Vida de santidade de mim A CIDADE NO BRASIL 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 A nos desviar e a glória se chamar a ti Pelo que tem sido, pelo que tem sido Pelo que fará em nós Pelo que fará em nós Senhor nosso Deus e Pai, que toda a honra e toda a glória seja da gratidão Por tudo o que aconteceu até aqui, por tudo o que ainda vai acontecer nas nossas vidas durante esta semana Senhor Deus, nós não somos nada, nós somos um troncinho de areia diante de ti Mas o Senhor tem um amor tão grande para conosco O Senhor tem protegido as nossas vidas, o Senhor tem o guardado até aqui Obrigada Senhor, Deus do Senhor Espírito, que está passeando entre nós esta noite Obrigada Senhor, pela palavra que nós nos ouvira esta noite através do teu céu Obrigada que Jesus trouxe ele até aqui entre nós Em paz, ó Pai Obrigada, Senhor, por que o Senhor tem feito muitas coisas nas nossas vidas Obrigada por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas Obrigada por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas Em nome de Jesus, o nosso Deus, agradecemos Os irmãos podem sentar Obrigada, Senhor 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 No mais Obrigada, Senhor 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 Nós somos Obrigada, Senhor 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 E você Obrigada, Senhor 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 Deus, Senhor Obrigada, 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 Senhor Eu não vou pedir Que venha à frente Todos que querem fazer com Deus Um forte compromisso Porque não haveria como caber ninguém aqui na frente Agora Eu vou pedir Que você pense Em tudo isso que eu vi E me responda Fora, Deus do Senhor Deus Que lugar Deus ocupa na sua vida Hoje Quanto tempo você doar Reserva para Deus E o que você projeta Dessa relação com Deus Para o seu futuro Ó Deus Tu conheces Cada um de nós Ó Deus do mal Como fugir Da tua visão Nem na tua presença Senhor, e tu sabe que nós te amamos Que amamos a tua obra Senhor, e aqui não nos jovem Não há paldinho aqui, Senhor Que tu não conheças em profundidade Que tu és tremendo, Senhor Ó Pai, a minha oração É que teu Espírito Santo, ó Pai Peneve agora O cara do coração A parte do meio, Senhor E que teu Espírito Santo Ele mesmo Enquere a nossa vida E comece a processar em nós As mudanças necessárias Ó Pai, o coração é que cada jovem aqui, Senhor Compreenda o mundo que está vivendo E não se deixe levar Pelo mundo Que não te conhece Mas, ó Pai Esses jovens Andem na contramão da história Te busquem Para a vontade Para começarem a sonhar Em ter pedido Uma relação De compromisso E de serenade Ó Pai, pessoas que são namoradas aqui, ó Pai Eu não conheço, tu sabes Ó Pai, eu te peço Em nome de Jesus Aonde houver pecado Que a partir desta noite O Senhor comece a restaurar Ó Pai, eu te peço Que o Senhor fale a coração Enquete Se for preciso O Pai acabar Quebrar os milhões do pecado Liberta a todos Em nome de Jesus Mas, Pai Que os teus filhos E tuas filhas Queridos Não vivam uma mentira Porque quem te conhece Não tem que ser escravo De nada De ninguém Ó Pai, eu te peço Uma bênção Para os casados Ó Pai Que o Senhor possa Restaurar cada dar Ó Pai Que o Senhor basta Do hipocrisia Que o Senhor basta A carência Que os nossos lares Estão visitados Pelo Teu Espírito Sejam verdadeiros E a Deus Se honreire Como o Senhor Amém Ó Pai Eu te peço Afinal Que haja nossa vida Tempo para o Senhor Que haja nossa vida Um lugar Para o Senhor Desde que esteja No centro do coração E que haja Pai nossa vida Um sonho De saber Se hoje é bom Amanhã Será muito melhor Com o Senhor Que o Senhor Faça parte Dos nossos sonhos E da nossa esperança Ó Deus Abençoe-nos Em nome de Jesus Agora Vou pedir Cada um de vocês Para fazer uma coisa Ninguém não acha estranho Não quero Por favor Também a galerinha Eu peço Que não haja Beijinhos Abraços Sensualidade Carnalidade Sabe o que eu vou pedir? Cada pessoa Aperta a mão Que está na frente Atrás Só diga assim Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Amém? Faz esse amor Em nome de Jesus Fala Fala Não fique parado Deus te abençoe Deus te abençoe As classes 19 e 15 horas Então preletores Amanhã mais cedo E todos vocês 19 e 15 horas Estaremos começando então As nossas classes Amém Amém. Amém. Amém.